Correta Correta Tem vida Conta pela Jovem Sempre a mesma História séria Perfeita Eu e o meu corpo são O mau estar Não foi razão For Ai Sai Quem Sai Sah Sai Sah Mustafa Sai Sai Enrola as formas de suicídio, corre, corre, corre Até a vida a cura passa Vou a quem mais me desespera E sei que o mundo já soubesse Falei, sei ordevo Falei, sei ordevo Outras formas de certeza O corpo não pede para cobrar Resta sempre a mesma velha história Porque não ceder a ira E mudar Sai, sai de novo Sai, sai de novo Sai, sai de novo Sai, sai de novo